Olá, amores! Olá, amoras! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos! Sejam bem-vindos à Lua Modas, fabricante super barato no Brás. Hoje eu vou te mostrar uma mega oportunidade de você garantir os nossos modelinhos aí, que é aquela peça base que você precisa, que são o quê? As nossas blusinhas de luxo. E você não vai acreditar, a gente tem preços a partir de R$10,00. Vem comigo conferir a coleção. Bora começar pelo nosso menor preço? Olha, a gente tem modelinho canelado, crop, saindo apenas por R$10,00. E é claro, você pode garantir também os nossos modelinhos em t-shirt. Olha esse, por exemplo. Eu amei o detalhe que vamos ter ali no ombro, tá vendo? É um detalhe diferenciado, que deixa super elegante. E com certeza, a gente tem muita variedade pra você aproveitar em cores. Paleta de cores diferenciada e atualizada para o verão 2023. Dá pra você ver aqui a variedade da nossa banca. A gente tem tantas cores únicas, como também modelinho estampado. Já que a gente tá falando de estampado, vou mostrar pra você. Olha, o estampado que você garante com a gente é esse animal print, um dos mais saídos por aqui favoritados. Tá saindo apenas por R$12,00. Tecida viscolaicra, tá bom? E olha, agora bora falar sobre opções de tamanhos. Você pode garantir tanto o nosso tamanho único, que vai vestir todo o tamanho do slim, como também o nosso plus size, que vai vestir até um tamanho 52. O nosso plus size tá saindo a partir de R$16,00. Seria esse modelinho less, tá bom? Muito bem trabalhado, com mega qualidade. É aquele modelo que você garante por aqui e vai atender muito bem a qualidade que o seu cliente precisa. A gente tem muito mais variedade. A principal variedade que a gente trabalha aqui são modelinhos de lese, viscolaicra e o nosso modelinho encanelado, tá? Chegaram novidades lindas. Esse modelo que eu tô usando, por exemplo, acabou de chegar. Que é o nosso modelinho encropt. Então vem garantir que a gente faz envio pra você. Olha, presta atenção no nosso endereço, que você pode vir presencialmente. Nosso endereço é Rua Cheers, número 208. Aí você vai vir aqui na loja, R$2.270,00, no corredor 5, pra poder encontrar toda essa variedade. Pra você que vai fazer seu pedido, a gente envia a partir de 20 peças. Nosso horário de atendimento é das 7 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Então é bem extenso. Dá pra você se programar pra garantir aquela margem de lucro bem maior que você vai ter aqui com a gente. Então é isso, meus amoros. Vem comprar super barato no Brás e não esquece de me seguir no Insta.